Bloco do Rildo, estamos aqui com o secretário de saúde de Alagoa Grande, João Navarro e ele vai falar da importância dessa caminhada pela vida no setembro amarelo Bom dia Rildo, bom dia a todos que acompanham o seu prestigiado blog aqui em Alagoa Grande Estamos aqui hoje com a equipe da Secretaria de Saúde, com todas as escolas do município com o CAPES, com entidades religiosas, iniciando um trabalho, Rildo, na cidade de forma conjunta sobre a importância da valorização da vida Nós estamos no mês de setembro amarelo, mas não queremos a Secretaria de Saúde estipular que o mês é importante para que nós façamos esse tipo de movimento Então está aqui a população que foi chamada, presente e vamos agora até o teatro nessa caminhada pela vida Conto com todos Valeu João, obrigado